Olá pessoal, hoje nós temos suco detox, faz muito bem a nossa saúde. Aqui eu tenho couve, tenho hortelã, maçã e abacaxi. Conforme vocês estão observando, eu já lavei toda a maçã, já cortei o nosso abacaxi em rodela, mais ou menos uma espessura de dedo, e tem a couve que está tudo lavadinha. E eu peguei um saquinho, pessoal, esse saquinho que vai ao freezer, e coloquei uma folha de couve, juntamente com uma rodela de abacaxi, mais ou menos uma espessura de um dedo, dois pedacinhos de maçã e três folhinhas de hortelã, pessoal. Fiz uma bolsinha, um pacotinho super delicado, com o nosso couve e os demais ingredientes que eu falei para você, que são as nossas frutas, as folhagens, e olha como é que ficou, pessoal. Ficou um pacotinho bem mimoso. Agora eu vou colocar nesse plástico, e nós podemos fazer isso para ficar guardado no freezer durante a semana, porque conforme a necessidade, nós vamos pegando no freezer, na segunda-feira, a gente já tem lá preparadinho, e pegamos, e vamos preparar o nosso suco. Esse suco que nós vamos preparar, pessoal, eu aqui estou fazendo também o suco, porque eu vou tomar agora, depois que eu terminar de preparar, estou colocando uma rodela de abacaxi, sendo que eu cortei, né, os pedacinhos de abacaxi, dois pedacinhos de maçã, e a nossa folha de couve, pessoal. Vamos utilizar nesse suco detox, pessoal, 300 ml de água gelada filtrada, ok? Vamos bater no liquidificador, esse nosso suco, conforme vocês vão observar, tá? Aqui eu estou colocando a água, e agora, pessoal, eu já estou batendo o nosso suco. Fica uma lindeza, e além de delicioso. Aqui eu não coloquei açúcar, nem coloquei, pessoal, adoçante.